Eu sobrevivo cada dia A qualquer ponto torna a vir Brilho controle, brilho de noite Pra mim tá bom Eu sobrevivo cada dia A qualquer ponto torna a vir Brilho controle, brilho de noite Hora de show Confia menos, nem tudo o que outros dizem é verdade O trabalho é duro, nem todos acreditam no que fazem Sobrevivemos por tudo ou nada, a luta é maior e clara Nós acreditamos assim que o solo começa a queimar Estamos na via nós Não tente ser o melhor que os outros Mas lute para revelar o melhor de si Eu vou te contar, nunca foi fácil Isto é morto esperando por 30 Até a miséria só pagam contas Tudo que você precisa já tem na mão Puse as mãos e vai pra luta Eu vi alguns como eu Subirem no palco e não serem pagos Eu sobrevivo cada dia A qualquer ponto torna a vir Brilho controle, brilho de noite Pra mim tá bom Eu sobrevivo cada dia A qualquer ponto torna a vir Brilho controle, brilho de noite Na cidade ou no gueto, nunca se engana Nós já jogamos a bola sem torneio Nos tornamos um sódia na defensiva Aqui também tem um vício Só levas chai nas costas Irmãos me tiram forças Quando começo a comparar Alguns da linhagem comigo Mas isso não me interessa Por tu nunca usou critério pra tá ligado Ninguém pode ser como tu Faça o melhor de si Na pior das hipóteses Nunca desista, acredita em si O maior medo de um homem É viver sem medo Porque até cem euros Contrapassamos os limites Acredite se quiseres Mas eu tenho controle dos meus Da cidade ou do gueto Da cidade ou do gueto Eu sobrevivo cada dia A qualquer ponto torna a vir Brilho controle, brilho de noite Pra mim tá bom Eu sobrevivo cada dia A qualquer ponto torna a vir Brilho controle, brilho de noite Cora de show Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Home Studios Música é pecado, esse é meu erro De todos os meus difíceis é o que eu quero Prefiro cantar, a desabafar Só pra não guardar tudo o que estou a passar Música é pecado, esse é meu erro De todos os meus difíceis é o que eu quero Prefiro cantar, a desabafar Só pra não guardar tudo o que estou a passar Passando momentos difíceis A life é uma puta Nunca me canso da arte É o que faço Amo a música, vivo da música Isso mexe comigo, tira o estresse Anima e agrada minha mente Eles vem me tirando o fôlego Eu sou daqui, anos focado A vingança é um prato Isso come cru E tu me aqueces, claro que é Tipo agman, só protege os meus Isso é um vício E virou a rotina da gang A gang A gang De madrugada a gente está no povo Inspiração, foco Determinação Se isto vem da alma, meu irmão Deixa-me correr atrás Conquestar, mostrar ao mundo Que eu sou capaz Indiferente com muitos grandes Coisas vendo trabalho árduo Perseverança Mas já estou aqui lutando com o tempo Yeah Música é pecado, esse é meu erro De todos os meus difíceis é o que eu quero Prefiro cantar, a desabafar Só para não guardar tudo o que estou a passar Música é pecado, esse é meu erro De todos os meus difíceis é o que eu quero Prefiro cantar, a desabafar Só para não guardar tudo o que estou a passar Eu vou te contar, a gente luta por tudo Briga por qualquer motivo Nossa união é indiscutível O mundo pode dar volta, revira a volta Os meus sempre me deram força Fundo distante, não interessa o tamanho do acordo E o desafio que importa é a grandeza da minha cúpula Nós somos dupla, trabalho em dupla Todos os dias, vivo da música E tu sabias, se não sabias Já sabes, no fim de tudo Tu das conta que não supera os meus dias Mesmo que não acredite Você vai se descobrindo aos fogos Entrei com bombardeio, estado islâmico Quando a malta entra, cria pânico Rente no pescoço, tipo um escravo Dei um salto maior, um salto alto Entrei com bombardeio, estado islâmico Quando a malta entra, cria pânico Rente no pescoço, tipo um escravo Dei um salto maior, um salto alto Entrei com bombardeio, estado islâmico Quando a malta entra, cria pânico Rente no pescoço, tipo um escravo Dei um salto maior, um salto alto Só arrebento na tua zona Sabes que um gajo incomoda Esta vez atrás de ti Essa porra que está foda BMD os meus Que está foda aos teus Estou com a minha família Número 1 sou eu Não me avise, estou com linha ocupada Bem na estrada, mas ninguém me apanha De salto alto, eu estraguei essa faixa MC são adultos Se comportam tipo putos Estão perdidos na minha zona Não tem um wey até com meus putos Entrei com bombardeio, estado islâmico Quando a malta entra, cria pânico Rente no pescoço, tipo um escravo Dei um salto maior, um salto alto Entrei com bombardeio, estado islâmico Quando a malta entra, cria pânico Rente no pescoço, tipo um escravo Dei um salto maior, um salto alto Entrei com bombardeio, estado islâmico Quando a malta entra, cria pânico Rente no pescoço, tipo um escravo Dei o salto maior, o salto alto Tô de foda, todo mundo em pânico A anedota conta pros teus manos Passear não sou um ser humano Ando full de barras que não aguentas Todos os dias são golos Na tua banda maranja não aguentam com a pedra E lá da sua puta agora Vem pra um bando grande que não vai conseguir segurar Quando a situação se alastrar no seu gueto Eu vi alguns se deixarem levar pro seu ego A arrogança nos leva à loucura A incerteza é a base da vida Importante informar esses putos que não é necessário Levar tudo a peito Percure e manter sua raiva na coleira For life, nigga Mano, meu Deus Deixe na mão Sacrificio, nigga Bem focado, nigga Hey, o assunto é money, eu não quero stress Sem confusão, tô com a minha gang Todos focados atrás desse cheque As ferramentas tão todas na peg As ferramentas tão todas na peg As ferramentas tão todas na peg Me te chamam, mas um gajo não mentem Essas bebe eu não dou meu money Me chamam famoso e um gajo nem quero Fumou da bula que um gajo enrolou Tá com calor, entra chupa aqui, bro Mando o bazar e desligo o meu fone Eu sou uma jasla Sempre atrás do meu cash, nigga Nunca me canso de fazer isso 24 sobre 7 Atrás disso, sou com meus manos A ideia mesmo é essa, ajudar a família com cash na mão Vim de semana a fazer uma festa Dia seguinte e não se arrepender Porque nesta vida nada dura pra sempre Me refiro do cash, mas sim Felicidade que eu carrego, ma nigga The way, anda no outro way, nigga Nunca tô a andar no outro way, nigga Eu não quero stress Sem confusão, tô com a minha gang Todos focados atrás desse cheque As ferramentas tão todas na peg O assunto é money, eu não quero stress Sem confusão, tô com a minha gang Todos focados atrás desse cheque As ferramentas tão todas na peg As ferramentas tão consigo, nigga Usa a cabeça e se mantém focado Caminhos errados Sempre existirão Eles só apaudam depois da vitória Essa life que o God nos deu Não é uma vitória sem final feliz Não é fazer tua história Deve contar a minha história A minha vida segue nesse nível Afinal, se tornas marginal Ninguém vai te ajudar, essa mano Os irmãos vão se rir de ti, mano Nessa vida não há justiça, o que falha é o cash Destabiliza nessa mano E depois cor atrás dessa mano Terai solução daquilo que mereces O que é isso? 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 It's my feeling fire Bola Chaya 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 Só me der a minha volta, tentei curar Bati com a cabeça Quando levante sentei, pensei Como bati com a cabeça Vai levar Chaya, nem sequer Só chama Cesar, já estou na via Queres pra mexer, vou te gumular Ando com a mula, estou a provocar Mas a bebe não abana, está a provocar Neste gueto, ando como a Gans Porque os meus não popa Quando a situação é pesada, eu sou Ando com tropas, se tu me tentas Só saem de tripas, onde as ruas São violentas, usamos forças Pra nos defendermos, daqueles que não acreditam em nós Porque a gente irá logo pra se manter aqui Não foi fácil, estou aqui a fazer Acontecer No meu room, 10.16 O que é 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 Esta erua só me dão viagem Estou farto destas brigas Mas agora quero confusão Fazer o que eu faço, ela já bônus do Quero estar no meu room, ela tem um Big S e fez um zoom 10, 16, 16, ela quebrou o jejum Essa chica é foda, quero voltar a realidade Quem o leque sabe se eu sou chaias Não me deram a opção, sangue suga Só chula meus cotas da banda Porque as gangues já não toleram essa façanha Onde não existe evolução Uma pessoa imatura foge dos seus problemas Uma pessoa madura procura soluções Para os seus problemas Os meus problemas são vocês Tentando entender porque que a vida foi assim injusta comigo Mano eu vou te contar Já não tenho escolhas para viver Minha zona isolada com políticos Já não há tempo para sonhar Como antigamente tive um conselheiro Que se foi meu pai se adaptando nisto Me movendo como posso nunca parado No tempo Me mantendo focado e sempre original Nos pisamos na lama Nos molhamos com a chuva Aprendendo nas noites Realizando todo o dia Ouvi alguns idolões perdendo a motivação Sem luz que eles mantém focados Estão perdidos Hoje dos soldados Eu surfei na minha wave Mamadice feio pra girar na neve Eu lhe disse só fiz o meu pé de skate Pra fazer valer batalhas de pôr o meu cunumbens Cala a boca seu fedeio O meu foco aqui é mesmo criar um império Tô com a minha gang que safoda o dinheiro Muitas pitas me querem mas eu não isqueiro Nah, porque eu cheiro bem Jelias querem me ver mas eu sou do bem Yeah, fuck off to the million niggas Rapa usado um superstar in the street Dizem que tô a fazer cena aqui na way Porque eu faço tudo só pra me manter em pé Trabalho por aqui pode me levar a TV Todo mundo a me ver vai ser difícil me deter Porque o sonho tá crescer Tropa que nunca para que toda hora tá purê Rala Várias cuspidas em forma de bala Enframido boca certa niggas Rala Distraído como granguejo Rala Dizem todos os teus manos que ninguém me rima Rala Ey, yo, ey Eu já tô fardo de curé na estrada Procura de chico, usago uma faca As falsos amigos sempre estão contigo Se estás distraído te meto é uma fada Eu não caber com o meu foco Pro mais que venha é umas de mil vagas Rap é o meu job, eu não procuro vagas Rala 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 Rala